Aguardando Salve, salve galerinha Só o teste Pronto hein maurão, vamos lá Primeira partida Vai começar, então molecada Sejam bem vindos ai, tamo junto É nois hein, deixa tu te dar um like Que hoje a partida é Team Deathmatch, não é isso maurão? Team Deathmatch da Da zoeira Ele ta zoeirando que sabe Já mandei um pro lobby Aí sim maurão Enfim Reload Tem aqui BOOM Headshot BOOM Ui Foi dois pra vala, maurão Acabou minhas malas, como é que tu pega minhas malas antes de seguir? Morri Morri também Eu acho que quando acabar a munição não tem como recorrer não Eu acho que quando acabar a munição não tem como recorrer não Tu tem que ter um nível ai pra parecer que pega a munição, não lembro Pelo louco Pelo louco Pelo louco Cara ai Desenvolvimento Reloadando, cobre-me! Compreendo Que legal O trem aqui está doce, irmão Já mandou quantos pra caixa-trágua, viu, cara? Quares Onde que vê? Tentei pegar a faca... mas não deu Mano, é 40 e a gente ganha um round Agora não sei quantos kills que eu já fiz, não Estou aprendendo ainda Está falando para apertar a tab aqui, mas... Ai, caralho! Olha essa, olha essa! Pegue-se! Que bom, moleque! Ah, agora sim! Porra, Debo na morte está na minha frente! Ah, não, mano! Tá bom, porra! Vamos mesmo, moleque! Pegue-se! Pegue-se! Contato com o inimigo! Pegue-se! Reloadando! O inimigo está embaixo! Pegue-se! 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 Ajuda-se! Pegue-se! 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 Que rolê de inimigo é 50? Sei! Quanto é, eu achei que era 40? Vamos lá, tá legal. Olha que massa, esse airdrop é o melhor. Você joga só ele para cima, ele vai lá e mata os caras. Eu soltei, acabei de soltar. O cara me pegou de costas. Vamos lá, vamos recuperar. Tá bom? Vamos lá, 50 kills que foram. Então é isso aí pessoal, se vocês gostaram, essa play vai sair de hoje, eu estou conhecendo o jogo. Ontem foi a play do modo Battle Royale e hoje vai ser essa playzinha aí, modo Deathmatch. Muito da hora, muito, muito mesmo. É isso aí. É isso aí, fala alguma coisa Mauro. Mauro vai acompanhar a gente nas play aí. É isso aí galera, é isso aí, foi o dedo na mente, deixa o like para ele ficar sorridente. Olha, é isso aí moleque, valeu, falou, fui.